É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado O nosso zão não tem idade, não vê raça e nem vê porco Mas a sociedade, pra gente não dá valor Só querem nos criticar, pensam que somos animais Se existia um lado ruim, hoje não existe mais O seu pancheiro de hoje em dia, caiu na real Nessa história de porrada, isso é coisa banal Agora pare e pense, se liga na resposta Se ontem foi a tempestade, hoje vira a podança É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado Porque a nossa união, foi Deus quem consagrou A milk e chocolate, a new funk demorou E as mulheres lindas, de todo o Brasil Só na dança da bundinha, pode crer que é mais de mil Libere o seu corpo, vem pro funk, vem dançar Nessa nova sensação, que você vai se amarrar Então eu peço liberdade, para todos nós DJs Porque o funk reina mais, e o justo é nosso rei É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado É som de preto, de favelado Mas quando toca, ninguém fica parado Mas quando toca, ninguém fica parado Mas quando toca, ninguém fica parado